Rua Tabelião, José Gama Filho, centro do município de Pacajus. Noite de sexta-feira, o que poderia ser tranquilo por aqui, infelizmente não foi. No local, nós estamos em frente a um local, uma casa, onde funcionava já há bastante tempo uma rádio daqui da região, a FM 95.1, rádio onde funcionava já há bastante tempo neste endereço onde nós estamos. Com as imagens do Clécio Rodrigues, a gente consegue ver já a verdadeira destruição que ficou este local. Olha, aos poucos as informações chegam até a nossa equipe e o que de fato, conforme testemunhas e relatos, o que aconteceu aqui é que no momento em que a rádio estava sendo fechada por uma funcionária, ela foi abordada por duas pessoas em uma moto. Até o momento não há identificação dos suspeitos, eles que foram até o estúdio, então o fogo teve início no estúdio, na parte interior, a gente acompanha apenas do lado de fora como ficou um pouco da destruição aqui, mas conforme a equipe do Corpo de Bombeiros, houve a destruição total, um prejuízo grande aqui, conforme ainda relatos repassados por testemunhas. A rádio pertence a uma pessoa que seria o proprietário aqui deste local, que é pré-candidato à prefeitura também aqui do município de Pacajus, onde o fato teria acontecido. A polícia já começa a investigar para saber detalhes até mesmo da identificação dos suspeitos, das pessoas que tiveram a participação, envolvimento neste fato. Até o momento não há confirmação nem informação de prisões, mas conforme a equipe do Corpo de Bombeiros, há risco inclusive aqui deste ambiente aqui, já que houve a destruição total, então há uma dificuldade muito grande, até mesmo a área foi isolada, para que ninguém consiga chegar até as proximidades aqui do ambiente onde funcionava a rádio. Do lado de fora, a destruição, bancos, extintores, a gente consegue observar exatamente com as imagens do Clécio Rodrigues, mas apenas que demonstram que houve o desespero por parte de algumas pessoas que tentaram apagar as chamas, mas o fogo só foi devidamente controlado com a presença da equipe do Corpo de Bombeiros. São informações que foram repassadas pela composição dos bombeiros, O local aqui, conforme o relato dito pelos bombeiros militares, não houve nenhuma informação de feridos. Esta mulher que estava fechando o local, ela conseguiu sair, foi abordada por dois criminosos, eles que já estão sendo procurados inclusive pela polícia militar aqui da região, um caso que já segue em investigação, eles tentam buscar até mesmo informações ou imagens de câmeras de segurança aqui nas proximidades, no intuito de chegar até os verdadeiros culpados, até as verdadeiras pessoas que participaram e saber de fato a motivação. Conforme os bombeiros, 8.500 litros de água foram utilizados para que eles conseguissem apagar as chamas por completo.